Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo complicado ou tudo simples? Hoje, aqui comigo, está tudo simples. Nós vamos ver o present simple. É aquele tempo do S na terceira pessoa, do do e do does. Acompanhem logo de cara alguns exemplos que eu preparei. Ken e sua família moram em Canadá. Ken e sua família moram no Canadá. O verbo live, do jeito que ele é, na sua forma infinitiva, na sua forma da base. Ken e sua família moram no Canadá. Seus pais moram em Toronto, mas o Ken mora em Montreal. Então, na primeira, eu utilizei live, sozinho, sem nada. Agora, Ken lives. O verbo recebeu um S. E por que ele recebe S? Porque é a terceira pessoa do singular. O verbo recebe S. Vamos ver como é que isso acontece. Acompanhem a tabelinha. Vamos ver quando o verbo recebe S? I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha e ela trabalha. Trabalha ou então funciona. O verbo work junto do pronome it pode ter o sentido de funcionar. We work, nós trabalhamos. Vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Perfeito. O verbo work recebeu um S em he, she, it. S no verbo quer dizer que o verbo está na terceira pessoa do singular. Eu também uso S para fazer plural. Perfeito. Eu falo, por exemplo, car, cars. Eu uso um S ali no final. Mas no verbo, por exemplo, work, ele quer dizer singular. S de singular. Tá bom? Terceira pessoa. He, she, it. O verbo recebe S. Caso contrário, você viu como é que é fácil de conjugar o simple present em inglês? O verbo fica na forma da sua base, na forma infinitiva, para todas as outras pessoas. Perfeito? Observem agora mais essa tela. I, you, he, she, it. We, you, they. Notem que em he, she, it, conforme eu disse para vocês, o verbo pode receber S. Mas ele também pode receber S ou I, E, S. Ih, professor, tá ficando complicado. Então, ele recebe S, mas também pode ser S ou I, E, S. Vamos ver como é que funciona a regrinha. Observem ela. Presta atenção. A regra geral é S, como aconteceu com o work. Então, o verbo fica works. Para todos é work. I, you, etc. Work. Mas para he, she, it, works. Agora, quando os verbos são terminados em S, SH, CH, X, Z e O, eles recebem ES. Dress termina em S, fica dresses. Wash termina em SH, fica washes. Catch termina em CH, fica catches. Mix termina em X, mixes. Buzz termina em Z, fica buzzes. E do termina com a letra O e fica does. He dresses formally to go to work and he likes to wear suits. Ele se veste formalmente. Então, o dress, além de querer dizer vestido, como substantivo, ele também é o verbo se vestir. Ele se veste formalmente para ir ao trabalho. E ele gosta. He likes to wear suits. Então, o verbo dress recebeu ES, dresses. E o verbo like termina na letra E, ficou com S. He likes. Os verbos que são terminados em Y, precedido de consoante, você tem o seguinte fenômeno. Retira-se o Y e coloca-se ES. Try, olha lá, termina com a letra Y junto da letra R. Ele fica tries. Tentar é o verbo try. Então, para he, she e it, eu vou utilizar tries. Study termina com Y também, junto da letra D, que é uma consoante. Em he, she e it, ele vai ficar studies. Ele recebe ES e o Y cai fora. Nesse exemplo, nós temos... He tries to arrive early, but he always gets late, because there is too much traffic in the city in the morning. He tries, né? He é o sujeito, tries, ele recebeu ES. Ele tenta. Ele tenta o quê? To arrive. Então, o verbo tentar se liga com outro verbo usando a preposição to, diferente do hate, que nós vimos no exemplo anterior, que usava ING no verbo. Eu uso to aí para ligar. Ele tenta chegar cedo, early. But he always gets late. Mas ele sempre... Esse é um advérbio muito utilizado no presente. Always quer dizer sempre. But he always gets late. Mas ele sempre se atrasa. Gets late. E aí nós temos o S sendo utilizado junto do get, terceira pessoa. He always gets late. Because there is too much traffic. Porque há, porque existe, porque tem muito trânsito, muito tráfego in the city, na cidade de manhã. Mais um exemplo. I don't study in the morning. My brother does. Eu não estudo de manhã. Meu irmão... E aí? Meu irmão sim. Meu irmão estuda. Lembram daquela noção de sujeito e predicado que eu dei para vocês? I é o sujeito da primeira oração. Don't study in the morning. É todo o predicado. I don't. Isso é uma negação no present simple. Estou usando aí o don't para negar. Eu não estudo de manhã. I don't study in the morning. Mas o meu irmão... My brother does. O meu irmão estuda. Na segunda oração, quem é o sujeito? My brother. E o does é um auxiliar. É o auxiliar do simple present que está substituindo todo o predicado dito na primeira oração. Eu não estudo de manhã. Meu irmão estuda de manhã. Para evitar essa repetição, substitui-se o predicado inteiro por um auxiliar. Perfeito? É importante vocês terem essa noção, porque dentro de um texto isso acontece o tempo todo. Um verbo auxiliar, nós já vimos um pelo menos, que é o verbo to be, agora vamos ver outro, que é o do e das, né? Ele substitui o predicado todo, que você vai encontrar na oração anterior. Então, muitas vezes você vê um das ali meio solto, você fala, o que é isso? Volta na oração anterior que você vai descobrir. Ele está substituindo um predicado. Ele está evitando a redundância. Falando no auxiliar do e das, olha aí o professor moustache. Então, o professor bigode está aí dando para a gente quais são os auxiliares. Present simple. Os auxiliares são esses. Do e das. Então, para I, we, you, they, eu uso do. Para he, she, it, eu uso does. O do termina em o, ele recebe s. Como o verbo do quer dizer fazer, do, fazer, então I do, eu faço. Como auxiliar, ele vai ter uma utilização especial. Mesma coisa, he does, por exemplo, ele faz. Mas como auxiliar, o uso vai ser especial. Obrigado, professor moustache. Obrigado aí, professor bigode, né? E para que fique mais claro, o professor Sidney agora vai mostrar para vocês alguns exemplos. Perfeito? Prestem atenção. Notem que ao utilizar o does, eu passo ele para frente. Não o verbo study. O study fica bonitinho ali depois do sujeito. E ele entra na frente da minha oração para fazer a pergunta. Estou utilizando does porque Lucy é o sujeito, equivale a she e she combina com does. E ao utilizar esse does, o verbo study fica na sua forma da base, no infinitivo, perfeito? Ele fica sem essa, ele volta para a forma infinitiva. Does Lucy study languages? Lucy estuda línguas. Então esse does está me dando a característica da frase interrogativa aí. Não, she doesn't. Não, ela não estuda. Veja que o doesn't substitui a frase toda anterior. Não, ela não estuda. Eu só uso doesn't em inglês e já é o suficiente. Lucy estuda línguas? Não, ela não estuda. E estou usando does mais um not, que eu estou negando. She does. She combina com does. But, mas, her brother does. Ela não estuda, mas o seu irmão estuda. Olha lá um outro does no final, substituindo o predicado todinho. Do your parents still work? Os seus pais ainda trabalham? No, they don't work anymore. Não, eles não trabalham mais. Não tem problema, né? Eu posso também repetir aí, porque eu quero dar uma ideia mais enfática, né? Eu poderia parar a minha frase. No, they don't. Seus pais trabalham? Não, não trabalham. Acabou. A frase poderia ser interrompida ali. No, they don't. E o don't estaria substituindo todo o predicado que foi dito anteriormente. Mas, eu quis ser um pouco mais enfático. No, they don't work anymore. Não, eles não trabalham mais. Because both are retired. Porque ambos estão aposentados. Retired é um falso cognato, né? Parece retirados. Mas, não é. É aposentados. Retirados só se for do trabalho, não é? Então, vocês perceberam que entra a figura do do e do das como auxiliares. Eles dão uma ajuda na minha frase. Ajudam eu a negar, a perguntar e também a substituir redundâncias. Perfeito? Vamos ver, então, agora um texto e como que funciona o present continuous e o simple present at the same time. Na mesma hora. What's in the name? Há uma citação do Shakespeare aí, né? Que bonitinho, vocês já estão estudando Shakespeare comigo, né? O que tem num nome? O que há num nome? The new baby name book. So, you're expecting a baby and you're still choosing a name. Your child's name is going to affect his or her future. So, you don't want to make a mistake. You've heard reports that teachers give better grades to David and Karen than to Elmer and Gertrude. Relax. Now there is a help. Sue Browder's new book. She tells us that those reports about teachers are probably wrong. However, that a special name helps a child develop self-esteem. Já deu para sacar o sentido do texto? Não? Não tem problema. Vamos ver precisamente o que ele quer dizer. The new baby name book. Então, é o novo livro de nomes de bebês. So, you were expecting a baby. Então, você está esperando um bebê. And you're still choosing a name. E você ainda está escolhendo um nome. Frases no present continuous. You are choosing. You are expecting. Your child's name is going to affect his or her future. O nome do seu filho vai afetar o seu futuro. So, you don't want to make a mistake. Então, você não quer fazer um erro, cometer um erro. You've heard reports that teachers give better grades. Você já viu depoimentos que professores dão notas melhores to David and Karen, para nomes como David e Karen, than to Elmer and Gertrude, do que para Elmer ou Gertrude. Relax. Relax. Now there is help. Existe ajuda agora. Sue Browder's new book. O novo livro de Sue Browder. É esse o livro que nós estamos vendo, né? She tells us that those reports about teachers are probably wrong. Ela nos diz que aqueles relatórios, aqueles depoimentos sobre os professores, estão provavelmente errados. However, porém, that a special name helps a child develop self-esteem. Que um nome especial ajuda uma criança, um filho, a desenvolver autoestima. Viram o funcionamento dos dois tempos? Present continuous com o verbo ING. E S nas terceiras pessoas e o uso dos auxiliares para negar e interrogar. Isso é como funciona num texto. Você já está começando a melhorar a sua capacidade de leitura. E é isso aí. Na próxima aula, vamos melhorar mais ainda. See you. Bye.